Não arranjo emprego por tanto tempo que eu tento Só queria encontrar para trabalhar e poder sustentar A minha família que precisa tanto Só queria trabalhar para sustentar A minha família que precisa tanto E eu também Ah, se fosse possível no meu Brasil Ah, se eu tivesse uma chance no meu Brasil Como seria bom Eu tenho informações e várias coisas e experiências Mas não adianta Eu tenho informações e várias coisas e experiências Mas não adianta Não adianta Contentar Como eu teria um emprego no meu Brasil Ah, como eu teria um emprego no meu Brasil Ah, como eu teria um emprego no meu Brasil Nos ranzenítulo 3 Tchau, tchau.